e esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como esconder uma olheiras sabe essas que deixa seu olho inchado manchado então vou tá ensinando o passo a passo para vocês mas antes eu vou pedir para vocês está se inscrevendo no meu canal e deixar um joinha e eu já tinha lavado o rosto com sabonete líquido depois peguei a água micelar limpei o rosto para tirar o excesso da maquiagem que eu estava antes peguei uma vitamina de cero passei no rosto que é para poder hidratar o rosto massageiei um pouco o rosto com esse olhinho que é maravilhoso para o rosto e em seguida passei o creme de rosto pense num creme bom é esse e ele é com protetor e ele protege seu rosto dos raios solares e dessas luzes dentro de casa que vocês sabem que não cai é bem no rosto né deixe umas montinhas e olha só esse é um batom líquido rosinha e você pode estar usando o vermelho tá passei em cima das olheiras que tá bem profunda porque ontem eu não dormi direito muito porque minha sinusite atacou e resolvi camuflar as olheiras eu espalhei o batom nas olheiras depois peguei a base vou tá colocando por cima desse batom e veja só a diferença que vai dar logo no início gente até manchinha se você tiver manchinha no rosto pode estar fazendo assim também porque vai estar escudendo aquela manchinha indesejável eu tenho sinusite e rinite as duas vocês acreditam e quando ataca às vezes as minhas olheiras fica pulando para fora e aí quando eu vou trabalhar eu gosto de camuflar elas e eu não sou profissional eu puxei uns vídeos aqui no youtube aí nisso aprendi a camuflar peguei a espondinha comecei a espalhar pelo rosto o restante que tinha né da base olha só já deu uma diferença né gente e agora eu tô passando um pó no rosto eu passei nos dois lados né que é para poder espalhar um pouquinho essa base eu não gosto de usar o pincel de base eu gosto de usar os dedos agora eu vou tá passando uma sombra no olho eu peguei a cor azul eu gosto de cores escura tanto que vocês viram aí no vídeo a minha azul está acabando eu acho que eu de sombra clara não combina tô tão acostumada a usar sombra escura que quando eu uso uma clara parece que eu fico pálida passei a sombra nos dois olhos já em seguida gente eu vou tá passando o preto a sombra preta mas ela é bem forte sabe aquele tom black que no início eu pensei que ia ficar zoado meu olho porque eu peguei um pouquinho só e fez uma sujeirinha no olho mas depois eu limpei ficou bom olha aí no começo do olho eu usei o que? azul depois eu passei o preto agora eu vou tá usando um clarinho na pontinha do olho tão vendo? só pra clarear iluminar os olhos né pronto terminei agora eu vou tá passando o lápis preto na marca d'água do olho vou tá arrumando a sobrancelha minha sobrancelha ela é micro eu faço uma vez no ano só que ano passado foi tão corrido pra mim que eu não consegui marcar com a pessoa que eu gosto de fazer sempre aí eu não fiz vou passar o rímel eu passo duas, três camadas que é pra poder os fios ficar grande né gente? quem não gosta de um cílio enorme o olhar fica lindo gente tão vendo? passei eu molho o pincel e passei ele novamente só que esse meu rímel aqui ele tá ficando duro eu não sei porquê a marca dele é boa e eu comprei ele tem pouco tempo não está vencido viu? eu uso esse rimo aqui ele já tem um ele já tem alguns meses mas só pra poder pentear a minha sobrancelha fica bem bacana já dá uma mudada né? agora eu vou passar um blanche né? dá uma rosadinha no rosto pra ficar chique olha só olha só a diferença essa esse vídeo é bem bacana pra quem não sabe se maquiar porque aqui eu tô passando passo a passo vou tá passando um batom rosa que eu amo essa cor e cheguei ao fim da maquiagem deixa aí nos comentários o que vocês acharam vocês gostaram? se gostaram se inscreva no meu canal tchau